A gente vai mandar agora uma música Aí, acertou Acertou Ó nós Eu quero ver Vamos lá, todo mundo Meu ódio por alto motores Começou cedo Depois que eu tranquei os dedos Na porta de um ovalão Meu pai de dentro Que ria Que se mijava achando o filho Fez feijar a vera de ar de corvo e caminhão Pois o dedo foi um braço A perna faça Tudo que dá parte a força Pois muitos vão lhe testemunhar Tanta fratura que deixa a doutora louca Que maté no céu da boca Do cansador de desacordar Eu quero ver o óculos Pede muito uma enfermeira Vim me ajudar Eu quero ver o óculos Uma enfermeira Gente boa Vim me medicar Ha, ha, ha Eu quero ver o óculos 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 Eu quero ver o óculos